Dia 25 de setembro de 2017, uma nova plataforma com conteúdo exclusivo e inovador. É só clicar aqui embaixo no link para mais informações na nossa página. A ascensão de Zé Pilintra para Zé da Luz. Eu acho que foi em um vídeo que o Jefferson Viscardi gravou com alguma entidade, alguma entrevista, diálogo com os espíritos, alguma coisa assim. Se você não conhece o Jefferson Viscardi, pesquisa, é muito legal. Eu aconselho que você filtre alguns e assista. Você tem que ter um filtro pessoal, porque algumas coisas não tem como ver. A ascensão de Zé Pilintra para Zé da Luz não chegou ao meu conhecimento. Respeito todas as tradições, todas as formas, mas também quero que respeite a minha. Agora a gente vai falar desta forma. Eu trabalho com Zé Pilintra. Não é o Zé Pilintra... Não é especial. Não é o Zé Pilintra que é... Oh, Zé Pilintra! Ele não é melhor do que ninguém, não é especial que ninguém, é um espírito de uma falange Zé Pilintra. Zé Pilintra é falangeiro? Se não for, meu irmão, ou eu estou errado, ou todo mundo que incorpora... Ou o pai Renato está errado, por quê? Nós tínhamos as giras no mesmo dia. Ou ele se desdobra em 100, todas as sextas-feiras, quando é o dia internacional da Umbanda. Todas as giras, basicamente, são sextas. Ou, nos sábados, a gente gira na quinta. Mas é agora só, antes era sexta. Ou ele se desdobra em muitos Zé Pilintras. Ou é uma falange, como todas as outras, e caboclos também são. Esse é o método montanhense. Essa é a forma do peregrino urbano enxergar a Umbanda. Se você não conhece esse conceito, continue assistindo o nosso canal, que você vai trilhar nesse caminho. Nós temos, eu trabalho com o Zé Pilintra, da linha dos baianos. Lindo, perfeito. Não tem esse conceito de Zé da Luz. Muitas vezes eu imagino que estas classificações servem apenas e unicamente para formar degraus e colocar a minha entidade nesse patamar e a sua nessa. A minha está aqui, ou está aqui, ou está aqui, ou alguma coisa, algum fundamento, alguma forma de enxergar esse assunto que eu não tenha compreendido. Portanto, a ascensão de Zé Pilintra para Zé da Luz, desconheço. Zé Pilintra, que trabalha comigo, também desconhece. Nós não temos esta classificação, não temos esse princípio, não temos este fundamento. Respeito, mas também quero que respeitem os meus fundamentos. Caso contrário, estaremos aqui em desvantagem ou desequilíbrio. Enquanto eu respeito todo mundo, ninguém acaba respeitando os outros. Mas estamos dentro da internet, isso pode acontecer, é normal. É importante que saibamos onde estamos pisando. Qual é a nossa doutrina? Na doutrina de Paiadero de Simões, Zé Pilintra é Zé Pilintra, não acendeu para Zé da Luz e não tenho isto dentro dos fundamentos. Trabalho com Zé Pilintra na linha dos baianos e para ele também isto não aconteceu. Pode ser que uma específica falange de Zé Pilintra tenha acendido ou um específico Zé Pilintra tenha passado para uma outra falange chamada de Zé da Luz e assim tenha aberto uma outra falange. E isso tudo bem, mas Zé Pilintra continua sendo Zé Pilintra, a falange de Zé Pilintra continua sendo a falange de Zé Pilintra e não mudou nada. Não é porque nós temos esta fundamentação com uma entidade, com um médium ou com vários médiums que a sua doutrina tem que mudar, que a sua tradição tem que mudar. Nada disso. Nós temos que estabelecer a nossa raiz onde ela está fincada, manter a tradição que nós temos e confiar nas entidades que trabalham conosco. Como eu não posso confiar em Zé Pilintra, que trabalha comigo, que já me salvou de muitos problemas, que já me guiou em muitos caminhos em direção a Deus. Não tem como. Eu prefiro confiar nas entidades que me acompanham do que absorver tradições que não são as minhas. Estas foram as considerações de hoje. Espero que tenham gostado. Se você discorda ou concorda, coloque aqui nos comentários. E até o nosso próximo vídeo, porque dia 25 de setembro de 2017, nós teremos uma nova plataforma com conteúdo exclusivo e inovador. Link aqui na descrição do nosso vídeo. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Bate e palma e abre a boca, maculeira. Para, maestro. Não! Não! E aí